Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Quem sacar no caixa eletrônico cédulas danificadas por dispositivos antifurto que deixam as notas manchadas de rosa, pode ser ressarcido imediatamente pelo banco sem precisar comprovar o saque. É o que determina a regulamentação do Banco Central de 9 de junho, mudando normas anteriores. Existem 150 mil caixas eletrônicos em funcionamento no país e o Banco Central calcula que cerca de 75 mil notas manchadas estejam circulando no mercado. Por isso, a dica é não receber nota suspeita. Sobre esse assunto eu converso com o João Sidney, chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central. Obrigada pela sua presença. Por que foi adotado esse sistema antifurto, esse sistema de notas manchadas? Isso, na verdade, foi também decorrente de uma solicitação. No início do mês de maio, fomos procurados pela FEBRABAN, que nos apresentou, que já vinha sendo utilizado por algumas instituições, esse dispositivo. Com que finalidade? Para inibir os ataques que, como todo mundo acho que tem observado, tem aumentado muito sobre os terminais de autoatendimento. Isso, explosões e aquela coisa toda de violência, inclusive postos de gasolina, riscos muito grandes em relação a isso. Então, os bancos adotaram esse dispositivo e solicitaram ao banco para tratar da regulamentação disso. Bom, muito bem, o Banco Central, quando foi tratada essa questão, tinha que olhar a questão das notas, da perspectiva da circulação de notas danificadas. Porque nós não tratamos de dispositivos de segurança, essa não é uma seara que compete ao banco. Há uma lei que trata disso, mas a questão de circulação de notas danificadas, isso com certeza é atribuição do Banco Central. Então, fomos buscar a legislação e a nota já danificada, já de uma lei desde 93, já impõe que notas com marcas, rabiscos, uma série de coisas, elas já perderiam o seu curso legal. Então, só serviriam para ser trocadas. O fato é que essas notas, uma vez que estavam sendo marchadas por dispositivos antifurtos, elas, se pudessem ser identificadas, seriam notas de produtos de roubo. Então, esse foi o espírito da regulamentação. Então, foi divulgado e o Banco Central estabeleceu basicamente que, se você não deve receber uma nota com essa característica, porque ela provavelmente é produto de roubo. E esta medida, ela estava alinhada com a necessidade de você ajudar também, de alguma forma, a inibir os ataques que vinham ocorrendo nesses caixas de autoatendimento. E o dispositivo, como é que é? Se a pessoa tenta explodir, o ladrão tenta explodir, imediatamente a tinta é jogada? É esse tipo de dispositivo? É, assim, eu não sei se as pessoas têm mais ou menos uma ideia de como é que funciona, mas dentro desses terminais existem gavetas com quantidade de notas que são dispensadas mediante a sua solicitação de saque. Então, esse dispositivo funciona acoplado a essas caixas que estão com as notas. Se houver tentativa de violação ou arrombamento, ele dispara e mancha todo o dinheiro, no caso, com essa tinta cuja cor é rosa, característica. Agora, muitos cidadãos, muitas pessoas tiveram problema de sacar no caixa eletrônico e viram uma nota manchada. Isso é um erro no dispositivo? Por que veio essa nota? O que nós temos informação é basicamente o seguinte, pode ocorrer, às vezes, um disparo acidental. Então, vai acontecer de você, ao tentar sacar, pode ter uma nota manchada ali. Neste caso, se o cliente tira uma nota, ele está sacando da sua conta corrente, então, ele deveria sacar uma nota de boa qualidade. Então, ele tem prontamente a possibilidade de ter essa nota substituída. Essa que foi o espírito desta segunda, não é regulamentação, mas complementação da anterior, que esse ponto não estava muito bem tratado, pelo menos não claramente. Estão não tendo dor de cabeça para conseguir trocar. Exatamente. Então, o cliente não pode ter incômodo para trocar uma nota por uma vez que ele está sacando o seu próprio dinheiro. Então, cabe à instituição financeira adotar as providências para assegurar que o dinheiro que está ali para ser pago é um dinheiro de boa qualidade, em boas condições de uso. Caso contrário, se não, ela tem que ressarcir o cliente prontamente. Então, o cliente, se tiver esta situação, que, diga-se de passagem, não é numerosa, não temos registros de casos muito grandes, mas todos os que ocorreram depois dessa regulamentação estão sendo prontamente ressarcir o cliente. Ele só tem que apenas se identificar no caso, porque os bancos têm toda a condição de ter o seu histórico de operações e também sabem que hora que fez o saque. Enfim, hoje está tudo registrado. Está registrado no sistema. Então, não tem por que você... Ter que comprovar. Exatamente. A pessoa não tem que levar o extrato, comprovando o saque, não tem que ter mais aquela filmagem da pessoa sacando, nada disso. Não, de modo, alguns bancos têm condição e o princípio de boa fé é o que está sendo aplicado. Em princípio, se você é um correntista, teve uma situação como essa, pelo seu relacionamento com o banco, não tem sentido você duvidar, então pague-se prontamente. Claro que não. Agora, algumas dessas notas podem ter sido colocadas por engano por próprios funcionários que vão repondo ali o dinheiro. E aí tem que ter um maior cuidado do banco também. Isso é uma possibilidade e exatamente por isso que a responsabilidade é dos bancos de ressarcir prontamente. E neste caso, aí tem uma penalidade. Estas notas que os bancos inadvertidamente colocaram, o Banco Central as recolherá e não haverá ressarcimento e eles vão cobrir o custo, inclusive, de análise e de reposição dessas notas. E esse cálculo, essa estimativa de uma quantidade grande de notas manchadas circulando no mercado, em função do quê? É assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Você citou o número 75 mil, que foi uma estimativa feita por nós, de que foram notas subtraídas daquelas que tiveram arrombamento nos últimos meses. Mas não necessariamente essas notas estão em circulação. Elas podem estar ainda na mão das pessoas que praticaram o crime, que podem estar tentando passar. E aí talvez vem o ponto mais importante dessa questão, que é as pessoas terem agora um cuidado adicional, na verdade. Se você já conferiu o seu troco ou até verificava a nota contra a sua legitimidade, agora repare se não tem lá uma mancha, uma coisa que é muito característica, ela não vai confundir risco, rabisco de caneta. É mancha rosa. É, exatamente. Tem no site do banco as fotos, www.bcb.gov.br, você vai lá, dá uma olhada. Aquela característica pode ser suspeita. É importante você não aceitá-la, isso é fundamental, porque senão você vai estar com uma situação que você não vai conseguir passar ela adiante. E você também tem que apresentá-la ao Banco Central, ao banco na verdade, aos bancos comerciais, que vão encaminhar ao Banco Central para análise e eventualmente, Lúcia, pode não ser uma nota produto disso. Pode ser um acidente, sei lá, um esmalte, uma outra coisa que coincidentemente tenha. E neste caso, o cliente será ressarcido, não haverá perda. Agora, se eu sacar, por exemplo, num caixa 24 horas, que não é o caixa do banco específico, o meu banco também tem que repor? Necessariamente, porque... A responsabilidade de qualquer saque de um cliente do banco é do banco. Até porque quando você vai nesses terminais 24 horas, o que você está fazendo, ele tem acesso online na sua conta, não sei se você tem hábito de retirar, mas você vê até a tela do seu banco. Então, naquele momento, você está conectando o seu banco, até porque ele não vai te pagar se você não tiver saldo na sua conta corrente. Sim, com certeza. Se os bancos são cuidadosos a esse ponto, eles são cuidadosos em registrar também todas essas informações das operações. E todos os bancos adotaram esse sistema? Eu acho, quer dizer, essa informação eu não tenho... é precisa, mas eu acho que há um crescente de adoções, né? Porque a preocupação básica era que estava começando a haver uma rejeição pela instalação dos terminais de autoatendimento. Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas hoje quase 80% de todas as operações que se faz de retirada de numerário de dinheiro pelos clientes ocorrem nesses terminais. Então, ele é um canal... mas não é só isso também. Eles também fazem pagamentos, pagam suas contas, eles podem fazer depósitos, fazem transferências. Então, ele é um serviço, é um ponto de acesso a serviços financeiros de extrema importância. Então, carecia também necessariamente de ter uma preocupação com esse segmento, né? E uma vez sendo feito aí esse pedido da rede bancária na questão da regulamentação, da circulação das notas possivelmente suspeitas de roubo, vem então essa regulamentação do Banco Central. E, por exemplo, os aposentados e pensionistas ou beneficiários de programas sociais que não têm conta naquele banco, mas sacam no caixa automático do banco com seu cartão, eles também têm o mesmo direito de ressarcimento? Perfeitamente, porque os bancos têm tudo registrado. Se tem um terminal, tem um cartão, algum banco é responsável por aquilo e a pessoa apresentando e as notas terá pronto ressarcimento do banco que sacou. Bom, nós brasileiros ainda não temos uma grande cultura de defesa, como defesa do consumidor, como consumidores mais conscientes. E nós recebemos sempre essas orientações, né? O que observar na nota, para ver se a nota é falsa, se não é. Mas quem cumpre mais isso são os comerciantes, né? O cidadão mesmo, ao receber seu troco, poucas vezes, ou receber qualquer dinheiro, poucas vezes, observa de fato isso, né? Então, vale lembrar qual a importância da gente observar isso e as dicas que já existem. O aspecto que você comenta, ele é muito importante. Eu diria assim, desde a estabilidade do Real, 94, que acabou com a inflação, né? E o dinheiro nosso manteve o poder de compra, ele passou a ser um dinheiro muito valorizado, né? Inclusive, ele agora está sendo aceito até nos países fronteiriços ao Brasil. Então, o Real é uma moeda forte, né? E por ser uma moeda forte, então, talvez a gente não tivesse se habituado no passado a isso, mas faz parte da cultura de países com moeda forte a verificação do seu dinheiro. Por quê? Porque ele pode ser objeto de falsificação, né? Pode ser também objeto de tentativa de roubo, furto, porque esses sistemas que mancham dinheiro, isso não é uma novidade do Brasil, não seja adotado desde o final do século passado, vamos falar mais de 10, 15 anos, em países europeus e da América do Norte, como uma forma bastante, que contribui muito para a redução desses ataques, né? Então, o Brasil, na verdade, ele se alinha nessa questão a uma tendência de moeda forte. Moeda forte é muito cobiçada. Então, aí, voltando à sua pergunta inicial, vale a pena agora prestar atenção no seu dinheiro necessariamente, né? As falsificações também vão se aprimorando, né? Ao longo do tempo. Pois é, isso é uma preocupação permanente dos bancos centrais, né? E por conta disso, o dinheiro nosso, a primeira família de Real lançada em 94, ela tem elementos de segurança que a gente pode verificar e facilmente reconhecer, né? Vamos, então, lembrar um pouco, Sidney? Vamos, vamos, eu tenho umas notas daqui. Tem algumas notas, você pode lembrar algumas coisas que a gente tem que observar? Tem, e deixa eu comentar duas questões. Por causa dessa manutenção do poder de compra, passou a ser cobiçado por falsagens, né? Então, eu acho que tem três pontos que são fundamentais em relação a isso. Você não precisa, em princípio, de nenhum tipo de equipamento. A visão e o tato são suficientes. Então, a primeira questão é o tato, né? As notas têm um papel diferente, encorpado, um papel robusto. Por favor, vamos lá, pega uma lá e vamos nós dois aqui verificar. Então, aqui onde está escrito Banco Central do Brasil, né? Aqui, exatamente aqui. Você tem um relevo, se você passar, você tem a sensação de relevo, né? Assim como também tem aqui no numeral, no rosto da efígie, nessa região aqui que as pessoas gostam muito de fazer verificação, mas que tem que tomar algum cuidado e que já tem falsificador tentando simular isso, mas obviamente que não consegue. Então, já tem um atrito. Já, já tem. Então, esse relevo é muito importante, tá? O papel, o relevo. Então, esse é o tato, né? O segundo elemento que eu acho que é fundamental é a marca d'água. Olhando a nota contra a luz, a gente vai encontrar lá a efígie da República, no caso das notas de 100. Nós temos o mico, o leão dourado aqui, mais o numeral 20 nas notas de 20. E a marca d'água é bem nítida, né? Muito nítida. Eles até tentam simular, é importante ressaltar isso, mas eu sugiro que as pessoas olhem atentamente, uma nota, né? Porque a simulação é grosseira. Geralmente não consegue ver. Dá marca d'água. Com certeza. É uma mancha grosseira. É uma mancha grosseira, tenta simular, mas não consegue. Então, a marca d'água, a textura do papel, a impressão em relevo, acho que são elementos fundamentais que 99% dos casos que nós temos, eles não conseguem fazer essa. E aí, quer dizer, a observação é a mesma em todas as notas. Em todas as notas. Seja de 10 reais, 20. A de 20 agora. Tem essa barra, né? As notas de 50 e 100 reais da nova família agora tem faixa holográfica e, portanto, está muito mais fácil de reconhecimento pelo cidadão, né? Então, temos que ter atenção na questão do reconhecimento. Então, receber o dinheiro. Bom, ah, eu não conferi. É bom conferir. A falsificação, de fato, no Brasil, ela não é preocupante, não tem níveis preocupantes, mas pode acontecer, né? Ano passado, nós tivemos 400 mil notas falsas aprendidas, né? O que pode significar é que uma quantidade de pessoas que teve uma perda, porque dinheiro falso não é reembolsado também. Então, vale uma atenção sempre a esses elementos de segurança. Bom, para encerrar, Sidney, vamos falar um pouco da importância da gente cuidar, né? Do dinheiro cuidar, das cédulas e de fazer circular também as moedas. Muito legal. Isso porque uma das coisas que, uma das grandes despesas do Banco Central está na questão da produção de notas novas, né? Geralmente, a gente troca aí em torno do que se encomenda. Anualmente, 80% é para repor notas que são substituídas por desgaste. E um percentual razoável delas, em torno de quase 20%, são notas rabiscadas, rasgadas. Enfim, manchadas e por conta de, talvez, um descuido. Então, cuidar do dinheiro tem dois aspectos importantes. Você ajuda a reduzir a despesa pública, porque no fundo isso quem paga é a própria sociedade, né? E também você mantém o dinheiro com uma boa condição, que é meio que imagem do país. Nós vamos ter aí, nos próximos anos, muitos eventos internacionais em que o Brasil vai ser muito visitado. Rasgar dinheiro ninguém rasga. E os nossos cartões de visita tem que ser um dinheiro de boa qualidade. E a outra questão, que também, se você me permite, é falar das moedinhas, né? Eu não sei se todos têm porta-moedas, mas às vezes a gente sempre repara muita queixa de falta de troco, né? O Banco Central tem produzido por ano quase 2 bilhões de moedas em unidades. Já tem quase 95 moedas por habitante. Mas se você perguntar quem tem essa quantidade na mão, quase ninguém tem. Muita gente tem seu cofrinho, Ricardo. É, tem seu cofrinho. Então, a gente tem a sensação, pelo menos isso está mudando um pouco, né? De que a moeda tem um caminho só. Ela sai do Banco Central, o comerciante tira ela para facilitar o troco, mas o cidadão recebe e leva para casa. E tem uma dificuldade de voltar, esquece muito tempo na gaveta, no cinzeiro, no cofrinho. Então, essa é uma atitude que, de certa forma, se puder reverter um pouco, não esquecer muito dinheiro no cofrinho, a gente, de certa forma, contribui para não ter que produzir novas moedas o tempo todo, né? E, ao mesmo tempo, você facilita ali a relação com a loja que você está comprando algum objeto, facilitando o troco também. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o João Sidney, chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, sobre regulamentação referente a cédulas manchadas. Se você quiser mais informações, acesse www.bcb.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.